Olá alunos e alunas, chegou o grande momento de se efetuar a esquematização do edital do Ministério Público do Estado da Bahia, etapa importantíssima no seu processo de preparação. E por que isso? Porque o edital, ele delineia, ele vai traçar todas as regras que você precisará saber ao longo do certame, ou seja, ao longo do procedimento competitivo. Então o concurso público, ele possui normas que precisam ser seguidas, seja pela administração pública, seja pelos candidatos. E essas normas, elas estão dispostas no edital. No dia 1º de setembro de 2017, foi publicado o edital do Ministério Público do Estado da Bahia e como tal a gente precisará extrair algumas informações para que possamos ter uma trajetória segura e principalmente com o resultado esperado, que é a sua aprovação. Então vamos lá observar o seguinte, eu tracei aqui um panorama de algumas informações que são extremamente relevantes neste processo. Primeiro ponto, quando você fala do edital, a gente precisa observar que existem cargos públicos. Os cargos públicos, eles existem aqui em dois grandes tipos. Nós temos cá um cargo de nível médio e esse cargo, ele é denominado de assistente técnico-administrativo. Assim como nós temos um cargo que é um cargo de nível superior. Aliás, um cargo não. São vários os cargos de nível superior. É por isso que eu coloquei aqui a existência de especialidades. Então você vai observar que existe a especialidade de assistência social, pedagogia, enfim. Uma gama de especialidades ligadas a cursos de nível superior. Neste caso, todos eles serão chamados de analistas. Então, assistente técnico-administrativo nível médio, analista técnico, são os cargos de nível superior. Então é importante que você saiba, caracterizar ou fazer o enquadramento do cargo com o respectivo nível de escolaridade. É nessa linha que nós precisamos observar que existe uma subdivisão das vagas. E essas vagas, elas estão subdivididas a partir dos cargos. Elas estão subdivididas a partir dos cargos. Nós temos o cargo de nível médio, que é o assistente técnico-administrativo. E aqui nós temos 50 vagas. Ah, Alan! Mas ao analisar o edital, eu vi um número menor. Eu vi um número de 32 vagas, por exemplo. É porque essa divisão aqui é uma divisão ampla que nós colocamos. Aqui existe uma subdivisão em três tipos de vagas. Nós temos vagas que estão atreladas à ampla concorrência. Nós temos vagas ainda reservadas. Ou reservadas às pessoas com deficiência. Bem como aquelas vagas que estão reservadas para negros. Apesar do edital falar em vagas para negros, em outras partes deste próprio edital, ele cita a expressão negro ou pardo. Seguindo aí a declaração e os conceitos fenotípicos, ou seja, de como se apresenta de acordo com a padronização do IBGE. Nós temos ainda uma ideia relacionada aos cargos de analista técnico-administrativo. São 11 vagas diretas. Mas existe também a questão do chamado cadastro de reserva. Cadastro de reserva. Você vai precisar se enquadrar aqui. Chama a atenção que o entendimento é que quem se enquadrar na condição da reserva de vagas para negros, E você vai estar concorrendo em duas listas. Na lista específica, que é a lista para negros, bem como na lista geral. Então se você tem esse enquadramento fenotípico, vale a pena sim você efetuar essa inscrição na condição de negro, na medida em que você vai poder concorrer em dois momentos, em dois estágios. O que só traz vantagens para quem está concorrendo. Bom, além disso, é muito comum, quando se fala em concursos públicos, a questão ou a curiosidade atinente à remuneração. Porque você só vai fazer o concurso se tiver um patamar remuneratório que seja condizente com o mínimo que você entende necessário. No entanto, aqui eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Existe a ideia do chamado concurso escada. O que é isso? Qual é esta ideia do concurso escada? É aquele concurso que você está se preparando, melhor dizendo, você está se preparando para um concurso de maior magnitude. Imagine um cargo de Ministério Público Federal ou Ministério Público da União, em verdade. Ou você está se preparando para cargos na área de tribunais, no âmbito federal. Mas surgiu essa oportunidade. Eu costumo dizer que o concurso escada vai lhe dar a tranquilidade para você alcançar o concurso dos seus sonhos. Porque, como eu brinco ainda, concurso público é vício. Quando você começa a fazer e você começa a passar, automaticamente você quer cada vez mais, cada vez mais, porque isso traz um benefício muito grande em termos de rendimento, em termos de resultado, em termos de, principalmente, reconhecimento das pessoas. Então, é um status muito legal você ser aprovado em um concurso público. Então, muitas pessoas que são aprovadas em um concurso, se elas estiverem focadas num objetivo maior, elas vão continuar estudando. Então, existem diversas situações que o indivíduo está estudando, por exemplo, para ser analista, mas surgiu um concurso de técnico que é de nível médio e resolveu fazer. Ou então, aquele que está se preparando para o cargo de analista, que exige o nível superior, como as provas são em momentos diferentes, né? Um é à tarde, como eu vou mostrar daqui a pouco, e o outro é pela manhã, outra prova. Então, você acaba podendo fazer as duas provas. Então, isso é extremamente importante e relevante, para que você potencialize as suas chances no concurso público. Então, qual é a remuneração? Para nível médio, 3.284. Isso não engloba alguns auxílios, como é o caso de auxílio alimentação e auxílio transporte. Enquanto que o analista técnico vai ter uma remuneração de aproximadamente 6 mil, também sem contar com a parte do auxílio alimentação. Ok? Bom, seguindo aí o nosso caminho, é importantíssimo que você tenha cuidado com os prazos. Então, veja só, você está me ouvindo agora. Se você está me ouvindo agora, quando você acabar esse vídeo, eu, aliás, já vou chamar atenção, assista esse vídeo até o fim. Assista esse vídeo até o fim, porque eu quero muito trazer uma frase final para a sua caminhada. Então, não deixe de assistir nenhum segundo deste vídeo. Ele mudará a sua vida. Então, quando você pensa em um período, existe um prazo de inscrições, só que não deixe para a última hora. Se você está me ouvindo neste momento, quando acabar esse vídeo, você vai automaticamente fazer a sua inscrição no concurso do Ministério Público do Estado da Bahia. Você precisa fazer esse concurso. Ainda que não seja o concurso dos seus sonhos, é um concurso que, no mínimo, vai lhe dar um cargo público que a gente vai estar atrelando a ideia do concurso Escada ou vai lhe dar um grande treinamento de luxo. Porque não tem como você passar, não tem como você ter experiência nas provas de concursos públicos se você não treina. O treinamento, ele é fundamental para que você consiga ter êxito no momento em que se fala de um concurso público que, de fato, você está entrando para concorrer. Então, qual é o período das inscrições? A gente costuma falar o seguinte, sempre as datas. 4 de setembro até 21 de setembro. Até aí, nenhuma novidade. Só que, muito cuidado. Por quê? Porque veja que existe a determinação existe a determinação de prazo limite hora limite do dia. É muito comum quando você fala, por exemplo, que é até 21 de setembro que você possa fazer a qualquer horário do dia 21 de setembro só se preocupando aí com limite noturno. Mas cuidado! O edital é muito claro até as 16 horas do dia 21 de setembro. Então, veja que informação importante. veja que só esta informação já valeu a pena de você estar aqui comigo me dando a sua atenção para que eu possa trazer uma informação de extrema relevância para você. Chama atenção ainda para as taxas. Nível médio, a taxa é de R$80,00. Para nível superior, a taxa é de R$120,00. Claro que aqui você deverá levar em conta os cenários relativos às isenções, aquelas pessoas que estão inseridas na ideia do recebimento de benefícios assistenciais que pode se inscrever aí com o número do NIS, que é o número do benefício. Ainda neste cenário, nós temos a questão, é muito comum essa pergunta, Alan, onde é que eu posso ficar lotado? Eu vou trabalhar quantas horas? Então vamos lá, a lotação, você imagina o seguinte, você foi aprovado no concurso do Ministério Público do Estado da Bahia e você vai desenvolver o seu ofício em algum local. Aí você vai me perguntar, Alan, eu só posso ficar lotado em Nazaré, em Salvador, ou na paralela também em Salvador? Não. Isso, ou estas, são as unidades do Ministério Público na capital do Estado da Bahia, em Salvador. No entanto, é possível que a lotação seja feita pelo interior do Estado. Então, atenção, pode ser em qualquer município do Estado da Bahia que tenha sede do Ministério Público. Então, se você tem sede do Poder Judiciário, ou seja, se o seu município é comarca, tenha certeza que tem Ministério Público também. E se tem Ministério Público, você poderá estar lotado aí, próximo aos seus familiares, próximo aos seus amigos. Então, toda atenção para este aspecto, tá? Então, toda atenção, porque essa informação, ela é de extrema relevância neste processo, tá? É uma informação de extrema relevância neste processo. Então, se você é do interior do Estado da Bahia, ou se você é de um outro Estado, mas que tem a proximidade com algum município do Estado da Bahia, essa oportunidade, ela é única. Faça o concurso, porque você poderá ter uma grande surpresa positiva, lógico, desde que se dedique, em relação à aprovação no concurso do Ministério Público do Estado. Chama atenção ainda para a questão da jornada de trabalho. A jornada de trabalho, ela é de 40 horas semanais, conforme previsto na legislação específica e aplicável ao Ministério Público do Estado, consequentemente, aos servidores públicos no âmbito do Estado da Bahia. Lembre-se, portanto, que não são 44 horas, como é comum na iniciativa privada. é muito comum as questões e você buscar aquelas informações relativas às provas. Chegamos, talvez, num ponto mais importante dessa esquematização, que é a questão atinente à análise das provas. Quando você fala especificamente nas provas, nós temos provas que são provas objetivas, essas provas objetivas, neste edital, são provas de múltipla escolha. Provas de múltipla escolha significa prova de ABCDE e a organizadora é a Fundação Getúlio Vargas, que não é uma organizadora simples. então você precisa ter um conhecimento técnico das disciplinas que serão objeto de avaliação nas provas objetivas, assim como na redação. Você precisa ter uma análise robusta do que você precisa fazer no dia da realização da prova, que está prevista para o dia 22 de outubro de 2017. Então elas serão aplicadas no dia 22 de outubro. Alain, as duas provas vão ser realizadas no mesmo turno? A resposta é não. Você terá a parte do nível médio, então o assistente técnico administrativo, no período da tarde, ou seja, das 14h30 às 19h. e o do analista técnico será feita pela manhã das 8h às 12h30. Então observe que aqui você consegue constatar a duração que você terá em cada prova. A duração é de 4h30 minutos, 4h30, seja para prova de nível médio, seja para prova de nível superior. Então se você está pensando em fazer este concurso pelos dois níveis, muito cuidado porque você vai precisar de uma preparação um pouco mais adequada. Você vai precisar ter um fortalecimento mental muito grande porque você estará, se optar desta forma, 9h seguidas praticamente em prova. Só tendo o tempo do deslocamento e da alimentação que seria das 12h30 às 14h30. Chamo ainda a atenção que as provas apenas serão realizadas então o local de realização o local de realização atenção o local de realização será exclusivamente no município de atenção exclusivamente no município de Salvador então se você ouviu o meu recado você é do interior do estado da Bahia ou você é de outro estado e quer vir morar no estado da Bahia e quer fazer esse concurso público você terá que se deslocar para a cidade do Salvador para fazer o concurso público que será no dia 22 de outubro de 2017 bom chama atenção ainda que existem disciplinas e essas disciplinas elas estão delineadas de acordo com as questões ou melhor as questões estão delineadas de acordo com as disciplinas para assistente técnico administrativo nós temos um total de 60 questões para analista técnico administrativo o total já é de 70 questões o que é que nós temos de peculiaridades aqui de extrema importância língua portuguesa matéria-chave 20 questões em cada aqui se você observar são 20 de 60 aqui ainda assim apesar de serem 20 de 70 no caso observe que a quantidade ela é muito robusta então português você tem um terço da prova objetiva um terço ou seja 33,33% um terço da prova objetiva é de português você tem ainda a parte de noção noções de administração eu gosto muito de fazer esse comparativo noções de administração engloba quatro disciplinas noções de administração pega a parte de administração pública pega a parte de gestão de pessoas pega a parte de administração de recursos materiais e pega a parte de administração de recursos materiais e a parte de administração financeira e orçamentária são quatro disciplinas o que portanto demanda um tempo enorme mas para dez questões apenas então veja que você às vezes gasta uma energia enorme maior do que aquela relacionada ao português e vai lhe dar uma pontuação muito menor então isso precisará ser levado em conta na parte dos direitos nós temos vinte questões porque são dez para direito administrativo e no direito administrativo tem leis estaduais como é o caso da 6677 que eu estarei ministrando no curso online assim como na parte da legislação aplicável ao mpe tem a lei 12.209 de 2011 que é a lei de processo administrativo estadual são leis novas muita gente está acostumado com as leis federais que é 8.112 e é 9784 tem muitas peculiaridades então gostaria de lhe convidar para entender junto comigo ou com a professora Bartira Dantas esta parte aí atinente a esse aspecto das legislações estaduais bem como da parte atinente a direito administrativo que será ministrado tanto por mim quanto pelo professor Vitor Pereira a parte de administração pública você tem professores renomados como é o caso do João Tiago em administração pública Daniela Moscon com a gestão de pessoas Tassila Ramos com a administração de recursos materiais e o grande Chico Santos com a parte de AFO administração financeira e orçamentária quando você raciocina quando você pensa no raciocínio lógico você já tem grandes mestres como é o caso do professor Wagner Aguiar e do professor Marcos Luciano Alan e a parte de língua portuguesa que você acabou de dizer que é de extrema relevância quem são os professores você tem a professora Luzana Pedreira e o professor Tiago Rebouças professores de alta experiência no cenário de concursos públicos para a parte de analista você vai ter português e a parte de normas aplicáveis conhecimentos específicos aí depende especificamente da sua área se a área de assistência social é lógico que você vai ter que se voltar para assistência social ah não Alan é a área de psicologia lógico você vai ter especificamente que estudar os conhecimentos específicos de psicologia aliás se você é da área de psicologia tem um grande site um grande site parceiro aí do acerte concursos e do professor Alan Vinícius que é o do concursos psí altamente aí importante com professores de alto renome como é o caso do Antonioni Tavares que faz as mentorias comigo como é o caso da Ana Vanessa psicóloga de alto renome no Brasil que vai lhe proporcionar um direcionamento legal então se você é psicólogo entre agora no site do concursos psicologia se tem dúvida jogue no doutor google como eu brinco que você vai encontrar esse site extremamente especializado na área de psicologia tá então vamos lá o que nós precisamos ainda estar atentos é o seguinte quando você raciocina todo este processo você precisa ouça o que eu estou te dizendo você precisa se preparar de uma forma técnica e o que que nós temos para você o acerte concursos ele lançou um curso chamado de acerte intensivão MPE Bahia ele vai iniciar no dia 18 de setembro de 2017 18 de setembro de 2017 grave essa data porque aí começa a sua caminhada para aprovação aliás a sua caminhada já iniciou a partir do momento que você fez este cadastro aqui para receber este vídeo este vídeo só os privilegiados terão acesso aqueles que buscaram uma informação adicional e porque é importante olha só o que a gente preparou para vocês o curso presencial ele vai ser realizado quando ele inicia em 18 de setembro de 2017 e vai até aí a depender do calendário vai até a última semana relativa ao concurso público ou seja até no limite de 20 de outubro 20 de outubro ao limite já que a prova se realiza no dia 22 alam esses cursos serão realizados em quais locais você nós temos o acerto concursos está criando pasmem quatro turmas de mpl para atender você que está aí me escutando são duas turmas no turno matutino iguatemi e brotas as unidades do acerto concursos e no turno noturno são mais duas turmas também nas unidades iguatemi que fica em frente ao shopping da bahia em frente ao shopping da bahia ao lado da igreja universal e a unidade brotas que fica no shopping brotas center alam gostei muito da proposta mas eu quero conhecer a carga horária a equipe de professores aqui neste endereço eletrônico você poderá encontrar exatamente todas estas informações mas como eu lhe disse a depender aí da disciplina você tem um cenário traçado de uma forma distinta língua portuguesa Luzana Pedreira e Tiago Rebouças depende da unidade depende do turno raciocínio lógico Wagner Aguiar e Marcos Luciano eles estão revezando entre as unidades direito administrativo é comigo professor Alan Vinícius ou com o professor Vitor Pereira a parte da legislação aplicável MPE é com a professora Bartira Dantas e a parte de noções de administração são com os quatro mestres aqui apresentados João Tiago com a administração pública gestão de pessoas com Daniela Moscon administração financeira e orçamentária com Chico Santos e administração de recursos materiais com a professora Tassila Ramos ora 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 com a equipe que a gente preparou para você com o material que é peculiar a banca FGV vai lhe dar um grande aporte de informações que vai proporcionar você concorrer de igual para igual com aqueles que já estão se preparando chama atenção é muito é muito pouco provável que tenha uma gama grande de pessoas que estarem se preparando para esse concurso com antecedência não é comum que aconteça isso em relação ao Ministério Público do Estado da Bahia o que quer dizer o seguinte que se você está iniciando a trajetória de concursos públicos é uma grande oportunidade mas assim como é uma grande oportunidade para aqueles que já estão estudando há mais tempo porque automaticamente vão poder se encaixar na ideia do concurso escada então de extrema relevância essa informação Alain não eu quero todas as ferramentas possíveis eu não quero apenas saber sobre o cenário presencial além do curso presencial o professor Alain Vinícius eu existe um aí um curso meu site ele vai lhe proporcionar um curso online curso online para o Ministério Público do Estado da Bahia Alain esse curso só envolve as suas matérias não ele envolve a parte da língua portuguesa 20 questões caciocínio lógico mais 10 questões engloba a parte do direito administrativo mais 10 questões e a parte da legislação aplicável ao MPE então aí você tem uma quantidade enorme 50 aí das 60 questões que estarão direcionadas especificamente para este concurso então se você está se preparando não deixe de utilizar as ferramentas adequadas isso é importantíssimo você tem que ter o livro adequado não adianta você dizer assim ah eu posso estudar por qualquer material não jamais você tem que buscar um material de qualidade você tem que buscar aquelas videoaulas que vão lhe acrescentar informações enfim você precisará se deslocar até um curso presencial que tenha um direcionamento focado uma experiência focada num concurso público mas não só isso profissionais que sejam experientes no cenário de concurso público então o acerto de concursos lhe proporciona uma ótima estrutura seja no shopping em Brotas seja na frente num outro prédio comercial que é o Empire Center no Iguatemi você tem uma estrutura extremamente confortável seja no tocante a cadeiras seja no tocante ao acolhimento da família SESTE de todos os colaboradores seja através da experiência dos professores seja através do estacionamento que tem nas duas unidades de forma gratuita seja através das salas de estudo que são de estudos que são oferecidas seja na unidade Brotas seja na unidade Guatemi então você tem todos os cenários para que você possa ser aprovado além disso você terá no calor da sua casa ou da sala de estudos ou através do SINHA CERT ainda a possibilidade de ter um curso online então se você agora está me escutando você vai entrar no www.profealambinicius.com barra MPE Bahia e vai adquirir o curso online exatamente agora aproveitando exatamente as condições especiais que a gente proporcionou para vocês dentro dos prazos então aqueles que já estão se preparando levarão vantagem porque automaticamente poderão além de se preparar com a ferramenta extremamente própria e capacitada com português redação raciocínio lógico direito administrativo a parte das legislações estaduais bem como a legislação específica do MPE ainda com condições especiais para adesão então Alain qual é o tempo de acesso do dia 6 de setembro ao dia 23 de outubro então neste momento você que está me escutando você precisa começar já a sua preparação para que você tenha um rendimento cada vez maior e o melhor aqueles que aderirem a um curso online nós faremos um simulado e esse simulado ao final está incluso para quem fizer o curso online tá Alain eu sou aluno VIP eu tenho acesso também tenho acesso também ao simulado também faz parte ele está englobado para aqueles que já são assinantes regulares do meu site através do projeto Aluno VIP neste simulado nós teremos 20 questões em português 10 questões de raciocínio lógico nós teremos ainda a parte do direito administrativo com 10 questões de administrativo 5 da lei 6677 de 94 mais 5 da 12.209 que é a lei de processo administrativo com isso nós temos 20 de português com mais 20 dessas que eu acabei de mencionar 40 mais 10 de raciocínio lógico 50 e ainda mais 10 da legislação específica do MPE com a professora Bartira Alain quem são os professores deste curso online português e redação é com a professora Luzana Pedreira raciocínio lógico com o professor Wagner Aguiar direito administrativo é comigo professor Alain Vinícius a lei 6677 a lei 12.209 também são leis que serão ministradas por mim professor Alain Vinícius a parte das leis estaduais correlatas relacionadas ao servidor serão com a professora Bartira Dantas além da parte da legislação específica do MPE professora Bartira é servidora do Estado da Bahia servidora pública e portanto lida diariamente com essas legislações o que poderá proporcionar um ambiente ainda mais confortável para você seja no cenário presencial seja no cenário online gostaria ainda de chamar atenção para a questão atinente aos critérios de avaliação do concurso para assistente técnico nós temos para assistente técnico administrativo nós temos dois grupos de provas as provas objetivas que são as provas de múltipla escolha além disso a prova de redação essas provas objetivas e a redação seja observe para o cargo de nível médio ou de nível superior possuem caráter tanto classificatório ou seja quanto melhor você for maior a sua classificação bem como se você não atingir a pontuação mínima você estará eliminado ou eliminada do concurso então por isso o caráter classificatório e eliminatório chama atenção que para nível superior existe a avaliação de títulos mas o caráter é classificatório então se você não tiver título nenhum mesmo assim você pode participar do concurso porque isso não lhe elimina apenas lhe classifica melhor daí a ideia de um caráter classificatório então o que eu quero lhe dizer é que este cenário da esquematização ele é relevante porque de forma simples de uma forma lúdica com poucos minutos você consegue captar as informações mais relevantes desse edital então parabéns para você que está chegando até aqui para me ouvir até este momento e eu queria deixar uma grande frase para você a emoção não esqueça jamais olha que frase marcante a emoção é o combustível da ação eu vou repetir a emoção é o combustível da ação você precisa primeiro querer não adianta que seu pai ou seus familiares digam que você precisa fazer o concurso não você primeiro precisa querer depois que você disser assim eu quero fazer o concurso vem a segunda coisa você precisa acreditar que vai passar então querer e acreditar só que o querer e o acreditar eles precisam estar situados em um ponto de que ou um ponto de realidade que é de extrema relevância e qual é esse ponto? você precisa se preparar então esta preparação seja de forma presencial com a CERT de concursos nas duas unidades seja de forma online no site do professor Alan Vinícius ou melhor juntando as duas ferramentas não tenha dúvida vai lhe proporcionar um cenário de maior certeza um cenário de menor ansiedade um cenário de menor nervosismo ou seja vai propiciar uma maior segurança e tudo isso lhe levará ao caminho da aprovação então não deixe ainda de fazer o simulado gratuito que nós estamos proporcionando para você que teve se deu a oportunidade de vir me assistir aqui através dessa esquematização então criamos eu e a professora Bartira um simulado junto com a CERT concursos um simulado online gratuito para você um simulado com 25 questões voltadas para o modelo FGV então analise essas questões com calma nós propiciaremos um ebook para que você tenha acesso a essas questões e depois nós faremos para com vocês a correção Alan eu coloquei aqui o eu quero no facebook ou eu fiz o cadastro e não recebi esse e-mail que é automático para demonstrar a seriedade desse nosso trabalho caso você não tenha recebido mande uma mensagem para prof.alanvinicius arroba gmail.com solicitando dizendo assim não recebi professor o material que a minha equipe lhe dará um atendimento personalizado e enviará diretamente para você mas eu queria lhe dar mais um recado eu quero que você me conte o desempenho então de novo eu quero que você conte como foi o seu desempenho então eu vou lhe dar o meu whatsapp então exatamente é isso mesmo que você está ouvindo eu vou lhe dar o meu whatsapp para que você me conte como é que foi esse resultado na preparação o que você achou da esquematização então depois que você acabar este vídeo você vai me mandar uma mensagem 971 98491 1908 dizendo ô professor muito legal esse vídeo eu vou me preparar eu quero a preparação presencial eu quero a preparação online como é essa condição especial para mim professor o que é que eu posso fazer como é que eu posso me preparar melhor que eu terei prazer em estar respondendo essas informações para você além de lhe acrescentar na lista de recebimento gratuito de ainda mais questões de ainda mais dicas de ainda mais banners com frases motivacionais enfim para que eu lhe abasteça deste combustível que é emoção para que juntos nós possamos trilhar uma caminhada de sucesso então vamos fechar com o nosso famoso grito de guerra com a nossa famosa energia vamos lá galera estamos juntos rumo 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 a sua a sua a sua aprovação valeu galera estamos juntos valeu grande abraço abraço rumo Tchau, tchau.